Oi, gente, canal Ecléria. Aqui é o Lucas Foschinone. Hoje a gente vai falar sobre o distúrbio alimentar, que é a bulimia. Nós já falamos, então, sobre a anorexia. O que consiste em a bulimia? Aquela pessoa que ingere uma quantidade grande de comida e, após isso, ela acaba induzindo vômito ou fazendo atividades compensatórias excessivas, exercício, restrição alimentar, uso de medicamentos. Então, às vezes, a própria pessoa tem vergonha de demonstrar tanto o comportamento compulsivo de ingerir, quanto esse de expulgar. E pode estar escondendo da família. Muitas vezes a gente acha que é só aquela pessoa que está sobrepeso e tudo, e não. Às vezes, a maior parte são pessoas que estão no peso, no IMC, que nós já falamos no vídeo como calcular, adequado. E, muito importante, então, está verificando isso na sua família, que às vezes tem pessoas que podem estar sofrendo, pode estar necessário de ajuda e amparo e não estão recebendo, porque a família não está percebendo. Se você vê que pessoas da sua família estão guardando alimentos, pratos sujos, papel de chocolate no quarto e tudo, e, às vezes, depois da refeição, ficam horas no banheiro, ou sai logo da mesa, desaparece, some, pode, então, estar acontecendo um problema disso aí. Então, uma doença, um distúrbio, então, alimentar, principalmente nas mulheres. É uma doença três vezes mais comum das mulheres, e, principalmente, nas mulheres jovens. Hoje em dia, com essa pressão enorme da mídia, de manter um peso muito baixo, então, de ser muito magra, essas modelos e tudo, acaba levando à pressão psicológica para essas meninas. Então, está realizando esse ato, levando a esse problema. E, além, então, desse problema, os estudos mostram que existem uma associação a várias outras patologias, como depressão, ansiedade, abuso de álcool, abuso de drogas relacionado. Então, pode ser somente uma vertente do problema que está acontecendo ali, que reflete tudo isso na vida da pessoa. E, também, não é só um distúrbio emocional, também é um distúrbio de saúde, que pode estar levando a ferida das mãos, aumento da glândula parótida, irritação do esôfago, uma vez que não é comum o ácido gástrico ficar passando pelo esôfago. Pode atuar nos esmaltes dos dentes, pode estar levando uma série de consequências, então, também nutricionais. Por isso que o tratamento deve ter um apoio da família, apoio psiquiátrico, apoio nutricional, psicológico, para a pessoa estar levando isso em frente. E, olha só, pode até acontecer recaídas. Aquela pessoa que melhorou pode ter recaídas pelos próximos seis meses, é o que mostra nos estudos. Então, se você tem alguém na família, ou se você já está passando por isso, é muito importante buscar ajuda especializada. Não vai achar, então, que falta de caráter da pessoa, da família. Às vezes, a gente tem essa característica, de a gente achar que a pessoa está fazendo por mal, mas não. Gente, precisa de ajuda, precisa buscar um acompanhamento. Nós temos outro vídeo a respeito da anorexia, que é bastante interessante você estar assistindo. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho